Quando você se perguntar daquela cruz E o porquê do sofrimento Porque todo sentido é tão fácil de entender Não hesitarei em responder Foi por você que eu me entreguei E por aquele que você feriu também Eu sou o próprio amor Teu salvador Segundo a minha mão Daqui a poucas horas eu irei me entregar Angústia é grande e eu não paro de chorar Transmiro sangue e minhas lágrimas pintam o chão O amor que gera sacrifício produz salvação Pai, eu sei que vou morrer por filhos que são maus Que ao invés do amor sempre preferiram o caos Morrer pelos filhos que matam e pelos que morrem Por quem pratico mal e pelos que por eles sofrem Morrerei por alguém que matará meu povo Mas em Damasco o farei um homem novo Morrerei pra trazer vida plena e que transborde Mas vou usar meu nome pra lucrar com a minha morte Mas mesmo assim eu sei que tudo valerá a pena Eu sou o amor e minha justiça absorve a pena Não fugirei da dor, da humilhação nem das feridas Jamais fugiria da cruz dela transborda a vida Foi por você que eu me perdi e por aquele que você feriu também Eu sou o próprio amor, meu salvador Por quem não me conhece mesmo assim ajuda o próximo E por quem diz que me conhece dissemina o ódio Pelo pecador sincero que eu amo tanto E pelos falsos mensageiros que se acham santos Por quem me trai com beijo e diz ser um dos meus discípulos Pelo ateu que ame é nele sim que eu acredito Não pelos ridos, nem por mitos e nem heresias Tome cuidado líderes, é por vocês minha ira A prostituta, o ladrão, o mendigo, o drogado Derramarei meu sangue pra lavar os seus pecados Eu pago o preço, te abisso, ovo do peso da lei Só peço, ame seu irmão como eu também te amei Por quem seria apedrejado por homens hipócritas Cas a cruz não é o fim, três dias estarei de volta Foi por você que eu me entreguei E por aquele que você feriu também Eu sou o próprio amor Deus salvador Segura minha mão E vem 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 Amém